Fala minha vaqueirama, iniciando mais um videozão aqui galera Diretão já mostrando aqui Mauri Trabalhando a potrinha castanha aqui Filha da égua Luana Ele recém comprou a potrinha aí galera, já encabastou Olha o trabalho de Mauri com a potrinha aí As portas da égua Luana é fácil de ir, domar viu Mauri Fácil, fácil, fácil Primeira vez que tá mexendo hoje né Botou cabresta primeira vez hoje galera Vocês lembram que tinha a potra mais velha Eu tinha encabrestado dela, até tava na dúvida Achando que eu já tinha encabrestado essa potra Mas não tinha encabrestado não Hoje quando Mauri botou a corda nela aí Ela cismou demais hein Mauri Mas ela tem a natureza boa Já tá deixando Fazer contato com ela aí, encostar nela Se pisar no pé de um menino Os pés aí é igual uma faca viu Mauri Pisar no pé de um aí o calo de sangue aí é certeza Dá até pra tirar ela lá pra fora um pouquinho Não dá não Mauri Vou tentar Tá aí galera O novo dono da potrinha aí Potrinha castanha de lugar aí Aí você vai fazer uma regra de carrogada né Isso aí, botar pisada Deixar no jeito Aí ó, o homem é bom pra botar pisada aí galera Vai botar pisada na potrinha futuramente aí ó E botar a bicha pra andar Ele gosta de cavalo manga larga galera Né Mauri, você gosta de um trem macio né É isso aí Pra cavalgada tem que ser manga larga Quarto milho pra mim, cavalgada não vai não Não vai não né Caval só vai sofrer Com cavalo shotão de cavalgada Mas até que eu gosto Já acostumei mas Sei que o trem não tem conforto mais não Vai do gosto da pessoa também né É Mas um trem bem mais confortável é outra coisa né É isso aí Montar no manga larga marcha picada aí Conforto até dizer chegou Um arreio bem confortável É Já era Pelo a cara um pouquinho aí Mas é bom que vai domando né Mauri É Mas isso aqui foi antes Eu não tinha colocado cabeça ainda não Ah foi antes né Foi Já tava assim Acho que foi a Ega que mordeu ela Aqui também Ontem também ela ficou presa né É Ah e a mordida Aí Morro É Aí a mordida Mas aí agora você vai dar um talento nela né Mauri Cuidar da potrinha Cuidar dela aqui Dar um banho Hoje ainda não dá um banho não dá Não Hoje não Hoje não tem como dar um banho Comprar ração É da raçãozinha Fui Fui comprar pasta hoje Mas cheguei lá não tinha Da que eu queria Da verma que tinha Não achou não né Não Aí eu não trouxe A outra que tinha lá pra mim Certo não Cê já tem conhecimento das pasta né É Comprar da que cê já conhece Da que eu já conheço Dá um melhor resultado Vou tentar alinhadinha De ontem pra cá De ontem pra cá Cê não soltava não né Não E se foi Foi ontem Foi ontem Pois é rapaziada Sai a potrinha aí Tenta ver se ela sai lá pra fora não Aí ó Ou aqui mesmo né Aqui a bezerra A bezerra doida Não precisa nem tocar não vai Eu não vou tocar não É bom pra ela mesmo Só pra ir aprendendo aí A hora que ela for cê folga Pra ela aprender que é melhor Ela ir pra frente Já Já colocou o nome? Não Ainda não Tô sem saber né Bom também pra ela ir pegando cabeça Cê puxar ela sempre Pros lados né É isso mesmo Que eu faço Puxa pra cá E puxa pra lá Isso mesmo Aí ó Aí agora é paciência né Pra mexer com uma potinha daqui O cavo tem que ter Muita paciência Muita calma Pra ir desenrolar na doma Aí ó Cuidado pra ela não pisar no cê As potas de Luana Tem a natureza boa demais Mas nunca vi ter jeito não Luana é mansa demais Aí ó Ô Gabriel Cê não lembra se nós tínhamos encabrestado essa pota não? Pra mim nós tínhamos pegado ela Mas Pois é O negócio que tinha duas Acho que foi uma pota mais velha mesmo Ó cê vê mano A primeira vez que tem cabresta na pota E já tá desse jeito Gabriel Foi a outra A outra tinha uma manja na testa Foi a que Davi montou nela ali dentro Não foi? Nós ainda fez resenha aqui Que a pota espinou com o Davi A primeira vez que Davi montou Meu Deus Uma pota dessa A hora que cê dá uns dois banhos nela Vira cachorro Cê tá ligado que a água é bom pra amansar né Pra tirar a cósseca Tô ligado A hora que cê for levando na água Vai ficar show A hora que cê botar um arrafão aqui Que ela acostumar a comer ração também E ajuda É Bom demais O que não tá prestando Que o sol tá quento demais Olha aqui Sobe Aí já tá cabasteira Cabasteou já Já passou do perigo Já o perigo de poto É a hora que cê marra Ele só quer virar de costas né É É aquilo ali que é perigoso A hora que eu marrei A hora que eu marrei E você tornei essa estripulia Não É aí Não Marrar pode marrar É o que sempre os inscritos me perguntam Como que marra um poto novo Assim a primeira vez Tem que saber marrar né Não tem uma explicação não Cê tem que saber marrar Tem que saber ter o cuidado Pra você não matar o poto De começo Vamos com isso De começo Quando eu começo a trabalhar Eu começo jogando a corda Primeiro Pra ela já ir pegando Jogo a corda Já ir acostumando né Não coloco cabresto jogando a corda não Eu coloco normal pela frente mesmo É É o certo né A gente sempre encabreça aqui também A gente não laça não Tem gente que laça Enforga né E coloca o cabreço Fica assustando o animal também Aí cê tá pegando na força Aí E quando cê vai trabalhando Cê espera o animal da ponte De deixar você pegar É isso aí É outra coisa Tá aí galera A potrinha aí ó Ela tá na doma já Vídeozinho rápido aqui Ligeiro aqui com Mauri O novo dono da potrinha Castanha aí ó Valeu viu Mauri Então Maquerama Esse foi o vídeo Mostrando a potrinha de Mauri aí ó Cês viram aí No vídeo Gostaram do vídeo galera Dá um like Se inscreva no canal E compartilha pra todos os seus amigos aí Valeu Falou Fica todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo